A gente chegou aqui na ótica e agora vai escolher o óculos, né, Laila? Bonita! Vai usar o óculos e vai ficar bonita, não vai, meninas? Vai, Laila, coloca nos olhos. Não, filha, pega o óculos e põe no olho. Olha, meninas, vê se pode isso. Gente, depois eu vou contar uns babados pra vocês da Laila, que eu odeio tanta risada da Laila. Oh, meu Deus, que linda! Olha aqui, gostou? O que vocês acharam, meninas? Vocês gostaram desse aqui? O azul ou o vermelho? As meninas vão comentar nos comentários qual que elas mais gostaram. Tira esse daí, Laila, põe o vermelho agora pra ver. Vamos provar todos. Ai, que lindo esse, né? Uau, de gatinha! Linda, ficou maravilhosa. Tira esse daí só pra provar esse aqui. Vai ser esse aí, põe esse aqui do lado. Põe esse aqui pra gente só ver, só ver, só ver. Esse é pro ano que vem, né? Pro ano que vem. Eu gosto desse aqui. Esse aí você não gostou desse aqui? Então, tira, tira, tira. Você gostou do vermelho? Vermelho com preto. Ela falou que é escuro. Esse não. Gostou do vermelho? Então, coloca. Coloca pra gente ver. Esse não só tem. Não, Beto, não? Olha aqui, ó. Olha no espelho. Gostou? Tá bonita? Linda, linda, linda? Eu não só tenho azul, não. Gostou azul, não? Eu não só tenho azul. Ela escolheu vermelho com preto. Só que aí, meninas, a gente vai ver o azul. Azul não, Laila? Não. Não quer. É que é o vermelho com preto. Primeira vez usando óculos, meninas. Olha que fofa. Olha, olha que linda. Esse ficou bonito também, Laila. Mas não quer esse aqui não? Transparente? Ou esse daqui mesmo? É um só que pode escolher. Não pode escolher dois. Esse aí? Então tá bom. Escolhido já. Tem esse que é mais aberto, cor. E a força. Ah, tá. Esse aí. Vai gostar desse aqui. Vai gostar desse aqui. Vamos ao passo a passo a passo.